Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê com você Cai Cai aqui na minha mão Hum, eu não vou deixar cair Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito garivota Você é um passarinho Você mergulha no céu pra terra O seu ninho Realizou o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é o dono do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um auê Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê Com você Cai 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 aqui na minha mão Eu vou deixar cair Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito garivota Você é Um passarinho Você mergulha no céu Pra terra O seu ninho E realizou o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é O dono do mundo Eu bem queria Estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um auê Música A CIDADE NO BRASIL